MÚSICA 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 A melhor risadinha do Galandia, a risadinha do Galandia é muito da hora. Então vamos lá, cara. Basicamente, merioditas e merolitas contra galanditas. Vamos ver se a batalha contra o Galandia é um pouco mais difícil. Considerando como ele é, ele provavelmente deve ser algo perto de força bruta. É, ele é bem lento. É bem provável que ele seja de força bruta mesmo, eu não sei. Ele tem 20k de HP, então tá suave. O meu problema é com a galera que tem 50k de HP, velho. Que essa galera é filha da puta, tá? Like as Eldris, por exemplo, tá? Que você dá um puta especial encheio no cara com 300% de dano a mais e o cara parece que não levou dano nenhum. Na verdade, ele levou, só que tem tanto HP que parece que ele quase não levou, tá? Mas tá suave, cara. Se a Merlin ajudasse a aproveitar que ele gastou tudo... Porra, velho, a Merlin nunca ajuda, tá? Tipo, caralho. Acho que a Merlin ajudou uma vez. Nem sei com quem, tá ligado? Acho que foi com o Gauter. Não, não foi com o Gauter. Mas tá suave. Bora até... Tá suave, tá suave, tá suave. Ele usou o ataque pro lado errado. Se a gente conseguir carregar o especial, cara... Vai ajudar. Conseguimos. E ele tá numa distância boa. Ele tá muito em cima, mas ele vai cair em cima da explosão do Irving Counter, cara. Então acho que vai dar certo. Nossa, velho, perfeito, caralho, velho. Velho, as batalhas com o Meliodas estão muito de boas já, velho. Estão muito de boas mesmo. Acho que eu achei o equipamento perfeito pra ele, cara. Depois que comecei a usar esse equipamento, foi tudo de boa, tá ligado? Tipo, derrotei os Eldris com esse equipamento. Tipo, não com tranquilidade, mas porra, não foi tão difícil quanto estava antigamente, né? É, cara, ok. Então derrotamos o Galant Shunk S. Suavão, cara. Foi de boa. Vamos ver. Provavelmente vai liberar mais outra missão com o Galant. Provavelmente mais duas, né? Seguindo a Idologia dos Mandamentos, que todos, aparentemente, por hora, tem três sidequests. Apareceu na Floresta do Rei das Fadas, cara. O Galant não vai pra Floresta do Rei das Fadas. Ele manda um Albion pra lá, tá ligado? Então, quem sabe a gente enfrenta o Albion na Floresta do Rei das Fadas com o King, cara. Com o King não, né? Se fosse um Albion aqui na Floresta do Rei das Fadas, provavelmente seria o mesmo estilo de jogabilidade da batalha final da campanha principal, né? Que é aquela lá contra aquele Albion que apareceu em Camelô. Vamos ver. Vamos ver. Ou talvez seja King contra Galant. Por que não, tá ligado? Por que não? Na verdade, é o Ban contra o Galant. Ok, cara. A gente tá na Floresta do Rei das Fadas. Seria melhor se a batalha fosse com o King, né? Assim, mas só... Foi o que eu falei, o King nunca enfrentou diretamente o Galant. O Ban também não. Mas, na verdade, ele enfrentou. Ou não. Eu não lembro. Eu lembro que o Galant chegou lá na taverna do Scanor, mas eu não lembro exatamente se o Ban chegou a enfrentar ele. Eu acho que não. Eu acho que o Galant. Eu acho que o Galant é fundamental. Eu acho que o Galant é o primeiro. Só vamos então, cara. Banho e Jericó de novo contra o Galand, né? Só vamos... Eu sei que o Banho e Jericó lutaram contra a Melasco, e de fato essa batalha aconteceu aqui. Mas, vamos ver, né? A batalha final provavelmente vai ser do Galand contra o Escanor mesmo, tá? Se for prosseguir a ideologia do anime. Então, tá bem suave. O Galand aparentemente não é tão difícil não, cara. É, agora é só porque eu falei que começou a dar umas apeladinhas. Não, não foi tão apeladinhas. Ah, agora eu tô sem magia pra usar a porra do Fiscal Hunt, tá ligado? Cara, se eu conseguir usar o Fiscal Hunt nele, eu vou dar co-op com a Jericó, velho. Porra, véi! Caralho! Tá difícil... Mano! Tá difícil, tipo, a caralho usar o Fiscal Hunt nesses últimos dias, viu? Porra! Se a Jericó ajudar... God... Você vai ficar defendendo mesmo, véi? Caralho, ele tá defendendo de tudo! Vai se fuder, mano! Really? Que você defendeu de tudo? Não deu, porque ele defendeu de quase tudo, cara! Que agonia! Tipo, caralho, que agonia, tá ligado? Na moral... Eu vou tentar de novo... Oh, meu Deus! As batalhas contra o Banho estavam mais fáceis na minha época, tá ligado? Porque ele era roubado, tá ligado? Eu tô só... Não, a batalha é fácil, porra! O Galand, ele é corpo a corpo, mas ele é bem lentinho, tá ligado? Nossa, eu fui muito amada nessa batalha, velho. Não consegui ponto nenhum de apel, tá ligado? Se eu for pra conseguir S nessa batalha aqui... Eu nem sei se essas quests dos mandamentos entram nas quests pra ganhar... Bom, a Jericó... Conseguimos, caralho! Não sei se elas entram pra ganhar o troféu, mas... Caso entrem, eu provavelmente vou ter que usar aquela runinha pra aumentar a few points daqui, porque não tá boa a situação, não. Se bem que a gente conseguiu fazer 43 hits agora, né? O que é relativamente bom, mas... É, eu nem precisou usar o super, foi bem de boa mesmo. O Galand é suave, velho. É suave, ele é muito lento. Ele provavelmente é power, classe power, né? Classe de força física, mas ele... É bem... Sei lá. Isso é... O que é que você fez, irmãos? Você vai me divertir! O que é que você fez? Bum! Charmobel, imaginei, essa batalha foi bem ruim mesmo, cara. A gente não conseguiu up o point nenhum, tá ligado? Foi bem ruim mesmo. A gente não conseguiu combate direito o Galand. O que a gente fez não foi tão bom. E apareceu finalmente a quest do Galand em Endenburg. Então bora lá pra Endenburg, cara. Só vamos... Bora direitão pra lá, cara. Endenburg tá longe para um caracete. Velho, o melhor upgrade do mundo foi esse de fazer a Mamahawk voar, cara. Porque... Vou falar um negócio pra vocês, tá ligado? Os lugares desse jogo são muito longes, cara. É tipo, são ridiculamente longes, tá ligado? Então... Porra, ajuda. Onde é que eu tô, gente? Eu tô na East Leones. Ah, são Leones. São Leones, né? Então é pra baixo. Eu acho. Central Leones... Cadê? South Leones. Beleza. Porque, é... Velho, na moral, tem alguns lugares que são ridiculamente longes, tá ligado? Então, tipo assim... O fato dela poder voar ajuda pra caralho, tá ligado? Talvez ele liberou a última... Galand's Game. Foi o que eu imaginei, cara. A batalha final do Scanor contra o Galand. É... É legal. Essa batalha é muito divertida. Porque quando você vê o Scanor pela primeira vez, pra quem não leu o mangá, você fala, caralho, velho. Essa porra aqui é o pecado. Mas quando ele fica fortão, assim, por causa do dia, né? Ficou muito legal. É... 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 Mas... Mas... É uma pessoa que está em cima do seu corpo. O 7 doce. Laion-Sin. Você é o Escanor. É uma pessoa que está em cima do seu corpo. É muito importante. É interessante! Então... Oール é um homem. Mas... Então, cara, eis que você está editando o vídeo e descobre que por algum motivo do além, metade do áudio pra frente foi cortado. Não sei porquê, simplesmente essa parte do áudio não existe, tá ligado? Tipo assim, não sei o que aconteceu, tá ligado? Mas tá suave, então vou ter que gravar alguma coisa aqui por cima agora na hora da inicial. Então, quem está falando aqui com vocês é o Lucas de um ano na frente depois da gravação disso aqui. Um fucking ano na frente, tá ligado? Mas tá suave, vai dar tudo certo, tá ligado? Cara, é engraçado porque pelo menos agora, com tudo no futuro aqui, né? Fica mais fácil de comentar sobre algumas coisas que eu já percebi nesse jogo. Agora no presente eu já platinei o The Knights of Britannia, tá ligado? Cara, a batalha contra os mandamentos, contra o Galand é um exemplo, são muito fáceis, né? Os mandamentos são bem tranquilos. Os únicos mandamentos que realmente deu trabalho foi o Gloxinia e os Eldris, né? Todos os outros mandamentos são incrívelmente fáceis. Inclusive, essa batalha final aí do Scanor contra o Galand foi bem facinha. Eu ganhei dele com muita facilidade, tá ligado? Até porque o Scanor é um personagem muito forte, tá ligado? Ele é um dos poucos forças brutas que eu gosto de jogar, né? Até porque os outros forças brutas são muito lentos e é bem horrível de se jogar com eles, né? Enfim, vamos ver a seria. Bom, cara, aí tá lá, ganhamos o Rank S. É bem tranquilo pra ganhar o Rank S nesse jogo, pô. Você tem que conseguir mais de 10 mil pontos, se eu não me engano. Na verdade, eu não lembro se era 10 mil ou 12 mil, mas é algo mais ou menos aí, tá? Você tem que conseguir o Rank S na Quest. E durante todo o vídeo eu vou comentando sobre o quão difícil que eu ia conseguir o Rank S nas batalhas contra os mandamentos. Porque por mais que elas não sejam tão difíceis no geral, elas são bem difíceis de se conseguir gospe, né? Que seriam os pontos de fofoca, né? Vamos dizer assim. Mas acabou que, em geral, você não precisa das batalhas contra os mandamentos para você conseguir Rank S... Tipo, você precisa conseguir o Rank S nessas missões para conseguir a platina do jogo. Então foi bem tranquilo de se lidar com isso, tá ligado? Mas foi só esse finalzinho aqui mesmo que deu problema. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram bastante, compartilhem, cara, porque isso ajuda a bagarar aí. É, cara, eu tava aqui no futuro pra dizer que a série Tiranatis tá quase acabando. Tá chegando muito no fim. Espero que vocês estejam gostando, tá ligado? Já estamos no nosso vigésimo episódio, cara. Essa série é uma grande, tá ligado? Então é isso. Um grande abraço e... Boiás! 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 Obrigado.